Mais uma tragédia, desta vez a última, na vida de Sibeli Dorsa. Aos 36 anos, a atriz morreu na madrugada deste sábado, depois de se jogar do sétimo andar do apartamento onde morava, na região do Murumbi, na zona sul de São Paulo. O curioso é que o noivo de Sibeli, apresentador de TV Gilberto Scarpa, de 27 anos, sobrinho do empresário Chiquinho Scarpa, morreu da mesma maneira. No final de janeiro, ele se jogou do mesmo apartamento e da mesma janela. Aí ele falou, é? Você não acredita no meu amor? Eu falei, não, não acredito. Aí ele falou, então eu vou te provar. Aí eu estava aqui assim, sentada no chão até, ele levantou, a moça estava aqui, eu estava aqui, ele levantou, saiu correndo e pulou. Scarpa era viciado em drogas e havia acabado de sair de uma clínica de reabilitação. Sibeli Dorsa deixou um post com erro de digitação no Twitter. Lamento eu, não consegui suportar a morte dos meus braços, mas lutei, até onde pude. A atriz escritora ficou conhecida pela imprensa por ter sido namorada de Doda e mãe de sua filha. Hoje o cavaleiro é casado com a milionária Atina Onassis. Dentre suas tragédias pessoais, podemos citar uma que aconteceu em 2008, quando Sibeli entregou a direção de seu carro novinho ao rapaz de 22 anos, Thiago Barbarize. Infelizmente, na madrugada, eles bateram bruscamente o carro contra uma árvore. O garoto morreu na hora e a atriz ficou vários meses se recuperando deste acidente, tanto fisicamente como emocionalmente. Sua separação com Doda também deu o que falar. Sibeli ficou tão magoada que resolveu mudar as iniciais de seu nome de S para C. Sibeli escreveu dois livros, Homens no Bolso, que fala sobre relacionamentos, e Cinco da Manhã, uma autobiografia. Além disso, recheou as páginas da Playboy em 2008 e atuou na peça Lolitas, aqui em São Paulo. Eu estou melhorando, eu estou sentindo que a minha melhora está bem rápida. Estou evoluindo muito rápido até, achei que fosse demorar muito mais. Ontem, por exemplo, talvez eu não conseguiria estar falando com você sem chorar. Hoje eu estou conseguindo, quer dizer, e amanhã eu vou estar vindo na sala, e a vida vai continuar, fazer o quê? E amanhã eu vou estar vindo na sala,